E aí galera, mais um dia aqui da H7 Oficina Mecânica. Então pessoal, hoje estamos aqui com essa Paratim Surfer. É o seguinte galera, o carro... Estamos fazendo aqui a descarbonização do motor. Porque vamos desmontar ele todo. Pra fazer uma revisão geral. Pra poder o cliente rodar despreocupado. É o seguinte, deixa eu explicar um pouquinho a história do que aconteceu. O carro galera, o cliente estava rodando com o carro. Daí a luz de óleo começou a piscar, a piscar, a piscar. E do nada cedeu de vez. Com isso... Eu não sei se ele rodou muito ou não. Não reparou. E a correntada quebrou. Devido aí, provavelmente o comando pode ter trancado devido a falta de lubrificação. E daí a correnta quebrou, banguelou. Com isso ele... Estava numa cidade aqui vizinha. Ele levou no mecânico. O cara chegou, tirou aqui a tampa de válvula. Olhou o comando. Tinha cumprido por um comando. Ele... O recurso que tinha lá. Ele só fez lixar. E montou novamente. Tirou o cárter também. O pescador estava bastante estupido de borra. E provavelmente esse deve ter sido o problema da falta de lubrificação. Porque a luz de óleo acendeu. Daí travou o comando. E a correntada quebrou. Com isso ele... O cara lá, o outro mecânico lá, montou o motor. Só que o motor ficou fraco, galera. De um jeito. E um barulhozinho. Lá na parte de força. Não sei se ainda dá pra ouvir. Tá fazendo um tec, tec, tec. Como se... Devido a falta de lubrificação. Alguma biela pode ter comido um pouco a bronzina. Ou rodado a bronzina. E tá com um pouco de folga. É... Eu tô com o motor ligado aqui, galera. Porque, como eu falei. O cliente pediu. Pra gente descarbonizar o motor. Antes de desmontar. Já como falo em vários vídeos. Aqui na cidade não tem banho químico. Então, pra poder tirar a borra do motor. É bastante complicado. E já que... O cliente veio rodando. Da cidade vizinha pra cá. Que tá em torno de uns 100km. E não aumentou o barulho nem nada. Aí o motor tá... Tá aguentando fazer. Eu tô... Fazendo a descarbonização. Prestando atenção na luz de óleo. No barulho. Se vai aumentar ou não. Isso aí pode... Pode ser um procedimento errado. Mas eu tô aqui monitorando. E outra coisa que eu falo é o seguinte. Já tá ruim. Pior, creio que não fique. Mas é isso aí, galera. A gente tá... Fazendo essa limpeza aqui. Daqui a pouco. Quando eu terminar. Deixar o motor esfriar. Vou começar a desmontar tudo. E ver o que foi que aconteceu. Realmente. Ver se tá tudo certo ou não. Mas aí... Aqui vai ser... Regível completa. Ver o que ainda serve. O que não serve. E daí... A gente vai falar com o cliente. Pra providenciar as peças aqui. Pra gente montar. E além disso, pessoal. Ele tá com esse Focus aí também. Fumando bastante. Certo. Luz de óleo. New Fiesta. Chegou aqui. Pra coisa pouca. Coisa simples. Apenas trocar aqui as partilhas de freio. Que já... Já tão bem gasta já. Aí o cliente já pediu pra trocar logo. Tá um pouquinho assoviando. Aqui a traseira também. Já tá bem gasta já. A sapata de freio. As lonas. Tá bem fininha. O tambor ainda tá em bom estado. Não tá fundo nem nada. É isso aí, galera. Pra hoje, sexta-feira. Serviço que chegou até o momento. Já tá quase acabando. Um C14. O motor já tá na retífica. Um golfezinho ali. Mecânica feia. Todo... Cheio de tranqueira. Eu vou ver se eu consigo fazer ele daqui a final da tarde. Mas é isso aí, pessoal. É o vídeozinho curto de hoje. A gente vai ficando por aqui. Lembrando que eu tô monitorando aqui a luz de óleo pra não acender. Então. É isso aí. Outro detalhe, galera. Antes de terminar. A caixa de margem a gente vai ter que abrir. Que a alavanca não fica no meio certinho. Provavelmente a moda dentro da caixa quebrou. Da seletora. Então. A gente vai fazer logo o serviço completo. Suspensão também. Tá tudo estragado. É isso aí, pessoal. Intercamos por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo, galera. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão. Só postar nos comentários. Que é assim que eu visualizar. Estarei escolhendo a todos vocês. E aí E aí E aí